E aí, Clã Chaldão, aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Bloodstained, Ritual of the Night, Metroidvania fantástico aí pra PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch também. Hoje a gente vai fazer mais uma área e vamos desvendar aí uma parte que todo mundo empaca. No último vídeo a gente atravessou a Torre Espiral e a gente começou bem. Mas tudo bem. No último vídeo a gente passou pela Torre Espiral e matou o Dragão Gêmeos e obteve o tal de Bromito, não sei o que. Então, a gente deu de cara aí com uma passagem... um pouco sem saída, né? Não tem mais o que fazer, você não sabe o que fazer. Mas naquela área onde a gente estava, ali embaixo, logo em frente, tem uma estação. E ela está fechada e não tem como passar. Pra passar, a gente vai usar esse Bromito. Pra isso, a gente vai voltar lá... na base, onde a gente compra itens. A gente poderia pegar muito bem o... o... o teleporte. E é isso que eu vou fazer. Não vem o teleporte, né? Ah, é... o Fast Travel. Fast Travel eu já fico aqui. Vou aproveitar e pegar mais essa biblioteca. Aproveitar que a gente está no comecinho da gameplay. Não perdeu nada ainda. Não, vamos voltar lá. Esse jogo aqui, ele... Foi feito aí... No Kickstart. Pelo produtor aí do... Symphony of the Night. Que eu esqueci o nome. Que droga. Muito bem, vamos falar aqui. Então a gente falou com a Dominique. E ela vai tirar uma foto nossa utilizando o item que a gente pegou lá com o dragão. Não tinha uma identificação. Agora, com isso em mãos, ainda não é o suficiente para atravessar a estação. Para ter passagem pela estação. Então, a gente vai para outro lugar. Eu acho que é aqui. A gente já zerou algumas vezes. Então, tem mais ou menos ideia do que estamos fazendo. É aqui mesmo. É a Ex Machina. Ex Machina, sua mensagem. A gente vai falar com o cara aqui da lembraria. E lá em você. Coco. code. E aproveitar que a gente já está aqui. Vamos pegar. Mais um tomo. Eu vou ir com isso. Você, senhor? Pegar um tomo aí de acordo com o que a gente acha necessário no momento. Agora a gente vai voltar lá para essa estaçãozinha. É melhor do que passar pela parte da Ex Machina, é meio complicado, viu? Está tentando facilitar a vida aí de todo mundo. E só vamos! Estou meio devagar, parece até que eu acordei agora. Esse piano aqui, você senta nele, mas não acontece nada. Eu ainda não descobri que o lado dele. Uh, ele não tinha pegado o fragmento do porquinho? Não é um familiar que invoca isso aí, viu? É mais um... você dá um cast e é isso. Aparece um porquinho e ele faz uns ataques e depois já acaba. Olha como ousa... os bichos não estão dando mais dano na gente. Mais um fragmento, raio petrificante. Esse raio petrificante, o conceito é muito legal, pena que não serve para nada. A maioria dos bichos resiste, então eu não vi muito propósito até então. Vamos aproveitar que a gente está aqui em cima. Vamos pegar isso aqui. O outro baú ainda não dá para pegar. Muito bem, já chegamos aqui na área. Eu vou salvar rapidinho, senão a gente perde todo o progresso. É uma tristeza perder todo o progresso, viu? Que tranquilo. A área aqui indica que a gente está mudando totalmente de lugar. Chegamos na ponte do mal! Pegamos agora esse aqui. O fragmento da Lily? Eu acho legal esse fragmento, viu? Você vira essa menininha aí. O cachorrinho? É bonitinho esse cachorrinho, mas a gente não deu nem chance para ele. Dá muito dano, viu? Dá muito dano. Olha só. Mesmo essa Lily, se a gente não estivesse usando foguinho, ela dá um trampo de matar. Espera. Eu não vim aqui para lutar. Espera. Eu não vim aqui para lutar. Mas não é nada desesperador não, viu? Cada quadradinho que a gente desbloqueia é 0.1% do mal. Tem um baú aqui, mas não abre. Não sei qual é a graça. Se você não matar os bichos, os zanguetes o matam. Esses ninjas, eles são bem pesadinhos, viu? Esses ninjas, eles são bem pesadinhos, viu? Ele dá um dano, acho que 300 no ninja. Vamos ver se ele mata aquele ali, ó. Aí, ó. 275 de dano. Miriam! Pegue esse trem! Miriam! Pegue esse trem! Tem o pigriz de arma. A gente subiu na... Na corrente dele. Ele pediu para a gente subir, a gente subiu e subiu, né? Fazer o que. Deixar aberto. Esse trem depois a gente pode voltar aqui, não precisa se preocupar com isso. Rapaz, que ignorância, os zanguetes. Não precisa de tudo isso, não. O zanguetes errou aí o golpe, hein? Miuric, pegue isso aberto! Abra! Ah, verdade! A gente tem aquele poder... Tem um poder que logo no começo eles ensinam a usar, E depois você usa tão pouco, tão pouco, que você nem lembra que ele existe. Que é o poderzinho que você aponta a sua mão. E aí ele abre as áreas. Agora a gente vai enfrentar um chefe. Eu não me preparei para o chefe. Mas não é muito difícil não. Esse bichão aí horroroso. O negócio desse chefe é que quando ele atira fica atrás dos zanguetes. Simples assim. Ele solta um foguinho de leve. E a gente já está sem magia. Tem que ir. Tomamos. Muita torre. Não sei se ele já está morrendo. Bem tranquilo. Você gruda nele. Ele vai batendo e uma hora ele puxa. Uma hora ele atira e é só isso. Às vezes ele bate na sua cabeça. Não faz nada. Bem tranquilo chefe. Muito bem. A gente constrói um laço de amizade com os zanguetos. E é. E eu nem vou considerar que isso aqui foi uma área que a gente passou. Eu vou fazer mais uma. Agora. Porque senão o vídeo fica muito curto. A gente encerra por aqui. O que vocês acham? Eu fiz essa loucura. Eu não deveria ter feito isso. Essas bibliotecas. Elas. Elas dão problema. E. Eu vou encerrar por aqui viu. Senão vai ficar muito longo o vídeo. Eita. Espero ter ajudado na questão da área seguinte. O passe aí da estação. É realmente um. Leva um tempo para descobrir. O que tem que ser feito viu. Confesso que esse jogo me agradou demais. Eu tenho até dificuldade de parar de jogar. Quando eu estou fazendo os vídeos. Então fica assim. Gostou deixa o like. Se inscreva no canal. Dando de nossos vídeos. A gente joga muitos Metroidvanias aí. Dos bons aos ruins. E esse aqui é muito bom. Por sinal. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. Se quiser deixar suas dúvidas aí. A gente tenta ajudar. Também tem o nosso servidor de discord aí na descrição. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Tchau. Tchau. Tchau.